Poxa, eu fico tão feliz, tão grato ao Espírito Santo por ter me guardado, me protegido, me guiado, por ter tido paciência comigo, por ter me aturado, aturado a minha forma de ser, os meus erros, as minhas falhas e os meus pecados. Quantas vezes nós os cometemos? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, preservou, tem preservado a minha salvação por conta da fé que ele me deu. Eu guardei essa fé, eu protegi essa fé, eu evitei andar com pessoas que não eram da mesma fé, eu evitei casar com pessoas que, com uma pessoa que não era da fé, eu fiz, eu abri mão de muitas coisas por conta da minha fé, porque eu queria preservá-la, eu queria guardá-la. Eu sabia, por exemplo, que se eu me casasse com uma mulher que fosse uma tralha, fosse uma pessoa que não era da mesma fé que eu, eu estaria destruindo a minha fé, eu estaria destruindo a minha vida. E a minha salvação, obviamente. Então, eu cuidei de fazer, de buscar fazer a vontade de Deus para proteger a minha fé. Quer dizer, houve uma parceria, Deus me orientou, o Espírito Santo me dirigiu, me inspirou, e eu obdeci, eu obdeci. Eu guardei a minha fé, eu tenho guardado a minha fé, e guardando a minha fé, eu estou guardando a minha salvação, a salvação da minha alma. Ora, mas isso não impede, não impede de as pessoas tomarem posse dos benefícios da fé. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. A vida com abundância começa com o reino de Deus dentro de você. Começa com a sua salvação. Então, a raiz de todos os males que aflige a humanidade é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males que aflige a humanidade é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males que aflige a humanidade é o amor ao dinheiro.